Fiquei contente Fiquei contente Fiquei contente ao saber Saber que você voltou Procurei logo lhe ver E tão feliz eu estou Feliz porque novamente Vou ganhar o seu carinho Agora daqui pra frente Não vou mais viver sozinho Com seu regresso querida Voltei de novo a sorrir Em todos os passos da vida Juntinho vamos seguir E sempre vamos cantar O amor sobre mim sem fim Em seus braços a sonhar E você só para mim 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 E você só para mim